Pois é, pessoal, o Lula já está estendendo seus tentáculos para roubar dinheiro em todas as áreas do governo, tudo que o governo pode roubar, vamos roubar mais e coisa e tal. E a gente já falou aqui de Bolsa Família, já falamos de ajuda aos países amiguinhos e coisa e tal, mas tem um ponto também que o pessoal não está lembrando, é a volta do incentivo à cultura. Isso, aquele monte de fracassado rico que vive de cultura no Brasil, que faz de conta, que faz filme, mas na verdade faz umas bosta ideológica que ninguém quer ver, esse pessoal todo agora vai receber dinheiro de novo, já se preparou, acorda cedo para trabalhar, que você tem que bancar essa cambada de derrotado do cinema da indústria cinematográfica nacional, né? Essa notícia foi sugerida por Emo, Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, você achou que era só a Lei Rouanet, né? É lógico que a Lei Rouanet, o governo Lula já falou que vai desobstruir a Lei Rouanet, né? Ou seja, lembra aquela cambada, aquelas boquinhas que foi ali querendo mamar na Lei Rouanet e coisa e tal? E o Bolsonaro, bem ou mal, deu uma limitada nisso daí, né? E permitia apenas para pequenos projetos, projetos de pessoas novas, o que eu acho que faz muito mais sentido, né? Não tem por que o governo brasileiro financiar a show da, sei lá, da Daniela Mercury e coisa e tal. Não porque ela é de esquerda, nada disso. É porque ela já é uma artista consagrada, ela sabe que vai ter lucro. Ela tem dinheiro, ela bota o dinheiro dela. Mas não, o que os artistas fazem? Eles preferem fazer isso com a Lei Rouanet. Por quê? Porque é isento de risco, né? Se você faz um grande show, faz um grande evento em algum lugar, aquele evento pode dar certo, você recebeu um monte de grana, ótimo, bacana, legal. Ou pode dar errado, pode flopar e você perder dinheiro. Então, para esses artistas estabelecidos, é muito melhor botar o dinheiro do governo lá, porque se der merda, é dinheiro do governo mesmo, não é o seu. E se der lucro, pronto, não tem problema nenhum, você teve lucro do mesmo jeito, né? E lembra, esse dinheiro do governo que a gente está falando aqui é o seu dinheiro, meu amigo. É, já fez o imposto de renda, já se preparou para pagar o imposto de renda no que vem, em abril? Pois é, pode começar a acordar cedo, trabalhar duro aí, porque é você que vai pagar essa brincadeira da desobstrução da Lei Rouanet lá para o pessoal, né? É o que eu falo para vocês. A Lei Rouanet em si nem é tão ruim assim. Por quê? Porque ela impede, ela permite que o empresário, por exemplo, dê dinheiro para um artista, um produtor cultural qualquer, e não pague isso de imposto. Então, ao invés de dar dinheiro para o governo, dá dinheiro para o artista. É menos mal, eu considero menos mal. Agora, o problema dessa história é que justamente ela alimenta essa boca desse pessoal que acaba fazendo um monte de show perdulário, um monte de show que ninguém quer ver, justamente porque não tem o incentivo de acertar. Bota o seu dinheiro aí, pô. O pessoal tem dinheiro, esses artistas aí que têm dinheiro. E usar isso daqui para artista desconhecido, artista mais pobre, faria muito mais sentido do meu ponto de vista, né? Pode se preparar aí, acorda cedo para trabalhar para desobstruir a Lei Rouanet, hein? E outra aqui, a reestruturação da Ancine, porque afinal, como é que a gente pode ficar sem as maravilhosas produções nacionais de cinema, né? Aquela coisa que costuma ficar, costuma perder para filme B dos Estados Unidos, e mesmo assim, aquelas coisas horrorosas, cheias de ideologia, pura propaganda comunista, que ninguém quer ver essas porcarias do cinema nacional. É tudo uma cambada de fracassado. A parte boa do cinema nacional é justamente o pessoal que sai desse negócio de Ancine, de não sei o que lá, e continua produzindo filmes aí nesse meio tempo. A Turma da Mônica foi um sucesso aqui no Brasil, coisa e tal. Aí fica a porcaria do pessoal. É o quê? Aí você vai ver a entrevista aqui. Ah, não, porque é cineasta brasileiro. O cineasta brasileiro se pica lá para Nova York. Aqui não tem indústria de cinema, não. Para que esta porra? O pessoal aqui só quer mamar nas tetas do governo, não quer mais porra nenhuma. Se o pessoal soubesse, fizesse filme de verdade, tropa de elite, filme que realmente se liga nos problemas brasileiros e coisa e tal, o pessoal ia ter uma indústria aqui tão forte quanto em Hollywood. Hollywood, enquanto fez filmes para agradar a população, para agradar o público-alvo, se deu muito bem. Agora que entrou numa nova... Lá em Hollywood, aliás, eles estão começando a imitar o cinema brasileiro também, né? Querem fazer agora filme só de lacração, filme ideológico. Não, temos que ensinar. O populacho não interessa o que o populacho quer, não. O populacho tem que ser ensinado, ele tem que aprender as pautas da esquerda, tem que aprender o que é certo e o que é errado. Vamos falar de comunismo e não sei o que lá, e como o PT é maravilhoso, e como o Lula é lindo e não sei o que lá, e é isso daí, isso que vai ser o cinema nacional, né? É a tristeza disso. Olha só, primeira coisa, não, os desafios do cinema nacional. Aí você fala assim, não, é ter uma estrutura para a gente captar dinheiro dos empresários e coisa e tal. Não, pô. Estamos falando do Brasil aqui. A primeira coisa que a mulher fala aqui, a primeira coisa é o projeto do orçamento. Tem que botar o dinheiro no orçamento lá, pô, senão não vai ter dinheiro para nós. Tem que botar lá para a gente mamar na boquinha lá. Tem que botar o leitinho para os cineastas brasileiros mamarem lá e produzirem aquelas bosta que ninguém quer ver. O pessoal depois está reclamando, ai, porque a sala de cinema não bota o filme. Caramba, a sala de cinema tem todo o interesse de botar filme que as pessoas queiram ver. No final das contas, não vai botar esse filme merda brasileiro. Faz muito bem mesmo. Tem que acabar com isso. Eu acho que a solução para a indústria cinematográfica no Brasil é deixá-la falir sozinha. É o que o Bolsonaro estava fazendo. Agora, meu amigo, né? Foi votar no Lula, foi fazer o L, é isso daí. Faz o L aí, ó. O L é isso daí. Agora pode acordar cedo e trabalhar, que você tem que bancar o salário dessas cineastas aí. Tudo rico, tudo filho de rico. É que o pessoal quer fazer um negócio bacana. Não, eu quero ser cineasta. Eu quero fazer cinema. Mas eu quero fazer o meu cinema. Não quero fazer esse negócio que o populacho gosta. Não, porque o populacho... Que nojo desses bolsonaristas. Não. Tem que entender, tem que fazer um cinema conceitual. Uma coisa importante, coisa e tal, para três pessoas que vão querer ver o cinema. E depois, vai todo mundo pagar por essa lambança que esse pessoal faz, né? É mais um absurdo nessa história toda. Chega a ser triste. Estamos enumerando os absurdos desse governo que está começando. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.